Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você tá aqui assistindo essa classe. Pra quem não me conhece, meu nome é Renata Rivera, eu sou consultora do Terra desde 2018. Se você está assistindo, eu creio que você deve ser da minha equipe e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e hoje eu vou ensinar pra vocês como usar o seu kit de 10. O que que acontece? Muitas vezes a gente recebe o nosso kit e a gente fica, e agora? O que que eu vou fazer? Isso aconteceu comigo, eu sinceramente não sabia onde começar e eu precisei desse apoio e eu tive uma líder, uma mentora que pôde me ajudar a como usar os meus 10 óleos essenciais do kit e é isso que eu quero fazer pra vocês. Eu quero poder ensinar pra você como usar o seu kit de óleos essenciais e como aproveitar a sua conta como um membro da Doterra. Lembra que quando você cadastrou, você entendeu, aprendeu que a Doterra é um clube e quando nós cadastramos nesse clube, a gente tem benefícios de membros. Os nossos benefícios são 25% de desconto e acumulação de pontos. Então, todas as vezes que você compra, você acumula pontuação pra depois trocar por produtos de graça. Então, nós vamos aproveitar dos nossos benefícios como membros, não é mesmo? Então, hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o seu kit de óleos essenciais. Algumas informações talvez vão ser repetidas pra você, não tem problema. A gente tá sempre aprendendo. Vamos lá. Por que Doterra? Às vezes as pessoas me perguntam Ah, mas sem tantos outros óleos essenciais, por que eu vou escolher Doterra? Bom, a Doterra, primeiramente, é uma companhia americana. Hoje a gente está no mundo inteiro, inclusive no Brasil, há mais ou menos quase dois anos agora. Foi em 2019 que a gente entrou na Doterra. Desculpa, que a gente entrou no Brasil. E nós... 2019? 2018? Agora me confundi. Bom, tem um ano e meio. Um ano e meio que a gente tá no Brasil. E a gente tá só crescendo. A expectativa que a gente tem é que o Brasil ainda tem milhões e milhões pra poder crescer, tá? Então, nós estamos no mundo inteiro. Canadá, México, Europa, Austrália, Brasil, Estados Unidos. Então, aonde você estiver no mundo, eu posso te ajudar com os seus óleos essenciais. Independente de você estar na minha cidade, no meu país, eu posso estar te ajudando, ser sua líder, ser sua mentora. Bom, primeiramente, a Doterra, nossos óleos são nativos, nossos óleos são indígenas. Da mesma forma que você gostaria do seu vinho da Itália, ou o seu limão siciliano da Itália, a sua lavanda da Europa, o seu piqui de Goiânia, o seu acarajé da Bahia. É assim que a gente pensa com os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles têm a maior qualidade quando são plantados, colhidos nos seus países de origem, nos seus países nativos. Ou seja, a nossa lavanda, ela vem da Europa. O nosso limão siciliano, ele vem da Itália. O nosso copaíba vem do Brasil. O peppermint vem dos Estados Unidos. O tea tree vem da Austrália. E assim vem. E assim vai. Então, os nossos óleos essenciais, eles são plantados e colhidos nos seus países nativos de origem. Nós não usamos agrotóxicos. Nós temos o selo CPTG, que é de grau terapêutico. Muitos dos nossos óleos podem ser ingeridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E não existe qualidade superior à Doterra. Nos Estados Unidos, a organização que controla medicamentos é o FDA. E aqui, os óleos essenciais, eles não precisam ser verificados. Então, para você ter um óleo essencial e chamar um óleo essencial de puro, o que ele precisa é de 10% a 20% daquele óleo essencial puro. E o restante pode ser óleo carreador. Pode ser óleo de semente de uva, óleo de coco. Então, assim, ali no supermercado, você vai no Whole Foods, você olha um óleo essencial e fala 100% puro, orgânico. Na verdade, o orgânico não significa muita coisa nesse sentido de óleos essenciais. Mas não é tão quanto o grau CPTG. O grau CPTG, ele é acima do orgânico. Mas se você compra um óleo essencial que está ali na loja, na prateleira, e ele fala que ele é puro, qual é a garantia que você tem que aquele óleo essencial é puro de verdade? Porque, na verdade, ele só precisa ter de 10% a 20% ali naquele vidrinho para chamar de puro. Então, a Doutera, ela oferece essa transparência com os nossos óleos essenciais. Todos os nossos óleos essenciais têm uma numeração embaixo dele, assim, ó, que você pode olhar nos seus olhos. Todos têm uma numeração. Se você vai num website que chama source2you.com, você pode colocar essa numeração embaixo do... Lá na barrinha de procura do source2you.com, e aí você consegue a cromatologia do vidrinho que você está segurando na sua mão, tá? A gente não passa a cromatologia do lote, a gente passa a cromatologia do vidrinho. Então, assim, isso é uma ótima maneira, se você... É uma ótima opção se você está tratando com aromaterapeuta de algum problema. O aromaterapeuta vai precisar olhar qual é a composição química natural daquela planta, daquele óleo essencial que você está ingerindo. Eu digo isso porque, por exemplo, a lavanda que cresce no Brasil é diferente da lavanda que cresce nos Estados Unidos e é diferente da lavanda que cresce na Europa. Então, é muito importante você saber de onde vem sua lavanda, por exemplo, se você está tratando uma depressão. E o seu aromaterapeuta vai te perguntar sobre isso também, tá bom? Então, a Doutella oferece essa transparência de você ir lá, simplesmente, e saber de onde vem seu produto, quanto que foi colhido, como que foi destilado e assim vai toda a informação que você precisa da composição química natural da planta, tá? Nós possuímos vários testes com os nossos óleos. Se, por acaso, não passar em um teste, a Doutella descarta aquele lote e revende para outras companhias de menor qualidade. Então, os nossos óleos, eles não vão para o vidrinho se eles não passam todos os testes de requerimentos da Doutella. Nós também possuímos testes terceirizados de companhias que não são a Doutella que fazem testes dos nossos óleos essenciais. O nosso óleo é tão potente que uma gota de peppermint é equivalente a 28 xícaras de chá de peppermint. É incrível. Então, já que a gente está falando de peppermint, eu quero que você pegue o seu peppermint aí agora. Pode pegar. Pega. Pega o seu peppermint. Como ele é gostoso, né? Eu quero que você bote uma gotinha na mão. Uma gotinha. Cuidado para não encostar no olho. E você vai esfregar assim, ó. Fazer uma conchinha. E respirar profundo. Você também pode fazer isso aqui, ó. Botar uma mão em cima da outra assim e puxar com a boca. Sim, é meio estranho, mas você vai sentir o peppermint lá na garganta. O nariz também. E aí você pode, com a sua mão, você pode passar aqui, ó. Na sua garganta e você vai sentir que o peppermint vai te refrescar. Não encosta no olho. Eu vou falar por quê. O peppermint, ele não vai te queimar. Ele simplesmente vai ter aquela reação de você não conseguir abrir o olho direito por alguns minutos, tá? Pode ficar tranquila. Só não encostar no olho de novo e esperar passar aquela sensação do peppermint. E já que eu tô falando disso, a questão de olho, óleo essencial no olho. Não está aqui nesses slides, mas eu acho importante te falar. Acidentes acontecem. Pode acontecer de você ou seus filhos encostarem no olho. Ou de, às vezes, usar um óleo essencial que é quente, a pele ficou sensível, está queimando, está ardendo. Você não vai usar água para tirar aquele óleo essencial. Por isso que é tão importante a gente ter um óleo carreador em casa. Eu vou falar um pouquinho do nosso óleo de coco, tá? Mas, se caso você não tenha um óleo de coco carreador da Adoterra, pega um óleo de coco de cozinha, um azeite de oliva, um óleo de semente de um óleo carreador líquido e passa onde você estiver sentindo, tá? O meu filho já teve um acidente. Um dia ele pegou no meu peppermint, bebezinho ainda, e meteu o dedo no olho e não conseguia enxergar. Claro que as pessoas ao meu redor ficaram desesperadas. É, vou lá, vou lá, vou passar água, gente. Não. Eu tenho óleo de coco rolon desse jeito aqui, só de óleo de coco que fica na minha bolsa. Eu passo direto em cima do olho, fiquei passando em cima do olho, enchi o olho dele de óleo de coco pra sair toda aqui, pra aliviar o olho dele. Então, acidentes acontecem, graças a Deus, os óleos da Adoterra são seguros. Não tem como você intoxicar com os óleos essenciais da Adoterra, não tem como você entrar em overdose com os óleos da Adoterra, tá? Eles são puros. O que pode acontecer é você ficar um pouco desidratado, porque eles são muito fortes. Então, você bebe água, usa óleo de coco em caso de acidente. Se, sem querer, passou um óleo de coco aqui e esquentou, desculpa, um óleo essencial e esquentou, pega o óleo de coco e dilui aquele óleo essencial que tá ali na sua pele, tá? Então, você sempre vai usar óleo de coco em caso de acidente, nunca água. Isso não tava nem no meu script, tá vendo? Eu adicionei essa informação. A definição dos óleos essenciais, eles são substâncias voláteis, extremamente concentradas. E eles também podem evaporar muito rápido, né? Quando a gente aplica na pele. Os seus componentes químicos abrangem diversas propriedades terapêuticas, como recuperação, fortalecimento, equilíbrio da nossa saúde física, mental, emocional e energética. E eles possuem princípios ativos de acordo com suas composições químicas. Eles penetram o organismo ao serem inalados ou através da pele e são absorvidos pela corrente sanguínea e metabolismo do corpo. Aí, nessa fotinha, você vê mais ou menos como é que é o óleo essencial, né? Dentro da lavanda e dentro do Clary Sage. Na verdade, os óleos essenciais, eles são a imunidade da planta, eles são pocketzinhos, bolinhas que ficam lá dentro, né? Isso aí é uma foto microscópica, tá, gente? Quando você quebra uma planta, ela não solta aquele líquidozinho, então aquilo lá é o óleo essencial da planta e a autodefesa dela. Então, o óleo essencial, ele é 50, 70 vezes mais poderoso que a própria erva. Então, se você pega um galinho de orégano e um óleo essencial, muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu tenho a coisa aqui, pra que eu vou precisar do óleo essencial? Porque o óleo essencial é muito mais puro. Uma gota de orégano no seu macarrão é suficiente. Você ia precisar de um galinho, né? Algumas folhinhas pra poder colocar no seu macarrão pra dar um gostinho de orégano. Esse é só um exemplo. O efeito é muito rápido, tá? Eles são muito concentrados e não tem efeitos colaterais. A gente tem três modos de uso, que é aromático, tópico e interno. Isso aí são as... Quando você vai no website da Doterra, se você tiver na dúvida, é só você ir no website, colocar o nome do óleo que você tá na dúvida e aí vai te dar essas descrições. Se ele é um óleo que só é pra uso aromático, uso tópico, uso interno. Se ele pode ser usado sem diluição, se ele é pra diluir nas crianças, se ele tem que diluir topicamente. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa parte. Você pode usar os óleos aromaticamente, né? A gente tem um difusor aí que tá disponível no Brasil e nos Estados Unidos. Nós temos os difusores. Você também pode fazer isso que a gente acabou de fazer do Peppermint. Essa fotinha aí é minha, fazendo... A gente chama de Nature's Bomb, a bomba da natureza. Isso aqui é muito bom pra dar energia, pra abrir as vias respiratórias, tá? E uma outra maneira que a gente gosta de usar é com água saindo fumaça. Então, você pode botar... Normalmente, quem sofre de problemas respiratórios, como sinusite, rinite, a gente pede pra fazer uma xícara com água fervendo ou uma bacia com água fervendo, algumas gotas de óleos essenciais. Você pode cobrir assim e respirar todo aquele vapor. Topicamente, a Doterra criou um óleo de coco fracionado que foi... Ele foi formulado pra diluir os óleos essenciais. Então, é um óleo que não tem cheiro, não tem cor. Ele é 100% líquido. São os óleos que você vai fazer as suas misturinhas de Rolon, tá? Se você precisar fazer... Você mesmo fazer as suas energias de Rolon. E é um óleo que ele não é oleoso igual ao óleo de cozinha. Então, é muito, muito diferente. Eu super recomendo. Se você ainda não tem o óleo de coco da Doterra, o fracionado da Doterra, comprem porque vocês não vão se arrepender. É o óleo que, em caso de emergência, eu uso nos meus filhos. Eu sei que eu posso botar no óleo. Eu gosto quando eu tô ingerindo os óleos essenciais. Às vezes, eu boto uma gotinha pra eu não ficar rotando o óleo essencial. Ele é um ótimo lubrificante. A gente pode falar sobre isso, porque todos nós aqui somos adultos. Ele também... E a gente também, além do óleo essencial de coco, desculpa, o óleo fracionado de coco, nós também temos a loção hidratante, que ela é uma loção totalmente sem cheiro, sem cor. E você pode usar qualquer óleo essencial com ela. Então, você pode botar a loção na mão e aí uma dos gotinhos do óleo essencial que você quer usar. No caso, eu gosto de usar muito depois do banho com lavanda e eu passo na pele o lavanda com a loção. Você pode fazer massagens, você pode aplicar direto na zona de desconforto. Então, se você estiver com a barriga doendo, às vezes é cólico, é dor de cabeça, você pode aplicar direto lá. E você também pode aplicar na sola do pé e na coluna. A sola do pé tem 3 mil poros abertos. Então, é uma ótima opção pra você aplicar nas crianças. Eu gosto muito de aplicar nos meus filhos na sola do pé. Por quê? Em 30 segundos, a sua pele absorve o que você coloca na sola do pé. Isso vai pra outras coisas também. Não é só óleo essencial, não. Então, se você está limpando casa com produtos químicos, o seu corpo também está absorvendo a toxina daquele produto químico. Então, quando você passa óleos essenciais no seu pé, em 30 segundos é absorvido pelo seu corpo. Em 30 minutos, ele já está correndo na sua corrente sanguínea. Então, meus filhos ainda ingerem poucos óleos essenciais e normalmente é no mel ou, às vezes, é os bitlets, que é uma bolinha bem pequenininha que eles conseguem ingerir. Mas, na maioria das vezes, eu uso na sola do pé quando eu quero que entre realmente rápido na corrente sanguínea. Internamente, como eu falei, os óleos essenciais da do Terra, alguns podem ser ingeridos. Você pode usar na água, um copo de água, você pode fazer um copinho de dose com um pouquinho de água e umas gotinhas de limão. E a gente também tem, a do Terra tem essa cápsula vegetal vazia. Ela não está disponível no Brasil ainda, só tem nos Estados Unidos. É muito barato. Esse vidrão que vocês estão vendo aí na foto vem com 160 cápsulas vazias e ele custa só 4 dólares. Você abre a cápsula, coloca o óleo essencial que você quiser lá dentro, fecha a cápsula e você ingere como uma cápsula mesmo, normal. Uma pílula normal. No Brasil, você pode comprar em farmácias de manipulação e eu já vou falar também que no mercado livre tem, tá? E uma outra opção, é uma opção que eu faço para os meus filhos, é o mel. Você pode usar o mel como um meio da criança ingerir o óleo essencial. Eu chamo de xarope. Então, na verdade, eu gosto de fazer o mel para quando eles estão tossindo ou com gripezinha. Aí eu faço o mel, mel natural da minha região. E eu boto, eu faço algumas receitinhas com os óleos essenciais que são bons para fortalecer o sistema imunológico, limpar o congestionamento. E aí eu faço aquela misturinha, eles tomam duas vezes por dia. E se for, por exemplo, uma criança que sofre de alergia, talvez o mel seria uma opção legal para a criança poder ingerir os nossos óleos que ajudam com a alergia. Peppermint é esse óleo que a gente experimentou, a gente fez juntos. O peppermint, ele é um ótimo óleo para baixar a temperatura do corpo. Então, se você está com febre, se você está sofrendo de menopausa e tem os hot flashes, o calorão, alergia, cólica, náusea, qualquer coisa de digestão, ele é muito bom. Então, se você mora nos Estados Unidos, a gente tem um remédio que chama Pepto-Bismol, ele é feito de peppermint. Ele abre as vias respiratórias, então asma, sinusite, rinite, congestionamento e muco, ele dá energia, desconforto intestinal e dores de cabeça e enxaqueca. Você pode aplicar direto nas têmporas, assim, um pouquinho longe do olho e fazer uma massagem. Eu também gosto de botar numa toalhinha, quando eu estou com dor de cabeça, e boto na testa. Se meus filhos estão com febre, ou meu marido mesmo, quando está com febre, eu molho uma toalhinha com água e peppermint e passo no corpinho deles para poder abaixar a temperatura do corpo. Mas é um ótimo óleo essencial para você ter em casa. O lavender, todo mundo já conhece o lavender. O lavanda é um óleo calmante, é um ótimo óleo para quem sofre de insônia. O nosso lavanda tem 30% de linalol, que é a composição química natural da planta, que é o que manda sinais para o nosso cérebro, que está na hora de apagar, está na hora de acalmar, ir dormir e relaxar. Então, é um ótimo óleo para estresse, depressão, ansiedade. E a minha filha gosta, minha filha não gosta de passar o peppermint para dor de cabeça, ela gosta do lavanda. Então, se ela estiver com dor de cabeça, eu passo lavanda nas têmporas dela, pressão alta. E não só ele é bom para acalmar a gente mentalmente, fisicamente, mas ele é bom para acalmar a pele. É um ótimo óleo essencial para a pele. Então, cortes, feridas, queimadura, bolha, assadura. Se você tem um bebê que está com assadura, você pode usar o óleo de coco fracionado com lavanda, lá na partezinha onde está assado. Se você queimou na panela, você pode usar lavanda em cima. Se você queimou do sol, você pode fazer um spray com lavanda e peppermint, porque o lavanda vai acalmar a pele, o peppermint vai esfriar. Ele estanca sangue. E é um óleo muito, muito bom para a pele. Ele é bom para hidratar o cabelo também. Você pode botar direto no seu shampoo e massagear no seu cabelo. O Lemon é um óleo detoxing. Ele é um ótimo óleo para desintoxicar. Eu gosto dele na minha água. Inclusive, está aqui na minha água hoje. Eu gosto dele para desintoxicar. Você pode fazer de manhã. Não tem as pessoas que tomam suco de limão de manhã com estômago vazio. Você pode fazer a mesma coisa, mas com três gotas de óleo essencial de limão. Um pouquinho de água e vira o copinho. Você pode botar ele na água, tá? Para ele ser desintoxicante. Ele vai te ajudar a tirar toda a toxina do seu corpo. Ele é bom para azia, refluxo. Não é à toa que às vezes a gente vai em restaurantes e servem água com limão. Água com um pedacinho de limão. Alergia, pedras nos rins, ressaca. Ele também é bom para tirar canetinha de parede, mancha de sofá, engraxar sapato. Produtos de limpeza. Quando eu faço peixe aqui em casa, que a casa fica com cheiro muito forte, eu coloco ele no difusor para poder tirar o odor do ar. Se você colocar esses três óleos juntos que eu acabei de falar, que é o Lemon, Lavanda e o Peppermint, esse é o nosso kit da alergia. Então, se você sofre de alergia sazonal, você pode fazer um shotzinho, pegar um copo de dose, botar duas gotas de cada óleo que eu falei, Lemon, Peppermint, Lavender, um pouquinho de água e virar. Ou você pode usar a cápsula vegetal vazia. Eu tenho uma aqui um pouco amassadinha, dá para mostrar para vocês. É uma cápsula vegetal vazia, você bota os óleos que você quiser lá dentro e fecha. Você pode usar isso e ingerir, tá? Duas gotas de cada óleo dentro da cápsula. Ou você pode botar no difusor. Ou você passa na pele, os três. Então, se é uma alergia de pele, coceira, enzema, você pode só simplesmente passar em cima da pele com o óleo de coco. Você pode deixar o rolão pronto. Inclusive, eu tenho um aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Isso aqui eu chamo de Iti, que significa coceira, coçando. E eu fiz o meu próprio misturinho aqui. Eu tenho 10 gotas de Lemon, 10 gotas de Lavender, 10 gotas de Peppermint. E eu completei o resto com óleo fracionado de coco. Então, quando os meus filhos têm picada de mosquito, eu passo em cima. Tá coçando? Eu passo em cima. Alergia? Tá coçando? Passo em cima. Então, é assim que eu faço. Meu filho tem alergia a gato. Então, eu sempre... Eles ficam empolados. Quando tem contato... Quando ele vai para casa que tem gato. Quando ele tem contato com gato em geral. Eu tenho alergia a gato, mas eu fico toda entupida. E olho coçando. Então, eu tenho que fazer o copozinho com um shot. O tea tree, também conhecido como Melaleuca. Ele é o óleo que eu uso para dor de garganta. Infecção de ouvido. A dor de garganta, eu faço um gargarejo mesmo. Pega um copinho, um pouquinho de água. Três gotas de Melaleuca. Faço um gargarejo. Ele é antiviral. Ele é bom para cortes e feridas. Picada de inseto. Acne. Ele é bom para secar. Tá? Espinha. Conjudivite. Você pode pegar... Para Conjudivite, você pega o tea tree e o lavanda com o óleo de coco. E você passa em volta do seu olho. Tá? Todos os dias. Duas, três vezes por dia. Porque a sua pele vai absorver o tea tree e o lavanda. E aí vai atacar aquela bacteriazinha que está te atacando ali. Outra coisa. Cândida. Se você sofre de cândido, vai sofrer. Porque acho que nós, mulheres todas, já passamos por isso. Ou vamos passar. Você pode pegar o lavanda e o tea tree. Esse verdinho aí. Com o óleo de coco. E passar lá na sua parte íntima. Para poder cortar a coceira. E limpar. E matar qualquer bacteriazinha que está te incomodando. Ah, o tea tree também é muito bom para caspa. Tá? Você pode botar direto no shampoo. Massagear o cabelo. Se você sofre de caspa. O frankincense. Ele é o nosso pai dos óleos. É o rei dos óleos. É o óleo que eu não vivo sem. Eu amo o frankincense. Estou sempre usando. A gente toma ele aqui em casa todos os dias. Toma mesmo. Debaixo da língua. Ele tem um gosto bem forte. Ele é um óleo muito sagrado. Anti-inflamatório. Ele é restaurador celular. Então, por isso que a gente usa ele. Para poder... As nossas células funcionarem direitinho. Estarem restauradas. Ele é bom para rugas. Você pode passar direto no rosto. Você pode fazer uma mistura. Inclusive, igual essa aqui. Para rosto. Com 10 gotas de frankincense. 10 gotas de tea tree. 10 gotas de lavanda. E enche o resto com óleo de coco. Ou óleo de jojoba. E pode passar no rosto. Pode ser o seu produto do rosto. Para todos os dias, tá? Linhas de pressão. Meditação. Depressão. Equilíbrio emocional. Por ele ser bom para o sistema nervoso. Então, o frankincense. Para quem conhece lá a história da Bíblia. Jesus ganhou de presente. 3 presentinhos. Quando ele nasceu. Foi ouro. Mirra. E óleo de incenso. O olíbano. Que é o frankincense. Então, o frankincense. Foi um dos presentinhos que Jesus ganhou. Quando ele nasceu. É um óleo muito sagrado. Muito difícil de ser coletado. Muito valioso, tá? Ele vale mais do que ouro. Então, é um ótimo óleo que você precisa ter em casa. Eu ando com ele na bolsa. Tá? É mil e uma utilidades. Se um dia você tiver na dúvida qual usar. E você não teve meu contato na hora. Ou não te responderam na hora. Lá no nosso grupo de suporte. Pega o frankincense e usa. Não fica sem usar a óleo essencial. Porque você não sabe. Pega o frankincense e usa. OnGuard. É o nosso fortalecedor imunológico. Ele fortalece o sistema imunológico. Revigorante edificante. Antioxidante para o corpo. Ele é ótimo para fazer produtos de limpeza também. Ele protege contra vírus. Resfriados. Gripes. E ameaças sazonais ambientais. É um óleo que a gente toma todos os dias. Principalmente agora nessa época do ano. Para evitar virose. Para poder ficar com o sistema imunológico fortalecido. Para lutar contra qualquer ser desconhecido. Que entra no nosso organismo. Como um vírus, por exemplo. Então, a gente está sempre usando OnGuard aqui em casa. A gente toma ele. Eu e meu esposo. Fazer um chazinho. Gente, que delícia. Quer fazer um chazinho com OnGuard. Pega essa receita. Pega uma xícara. Coloca água quente. Uma colher cheia de mel. E aí você vai botar três gotas de OnGuard. E aí mistura. E toma esse chá. Ele é maravilhoso. Eu estou apaixonada. Estou tomando ele todos os dias. Gosto demais. Meus filhos também tomam. E eu também gosto de passar na sola do pé dos meus filhos. Se caso... Por exemplo, antes dessa virose que estava acontecendo. Como está acontecendo agora. O que eu fazia com o OnGuard. É passar na sola do pé das crianças. E a gente ingeria todas as vezes que a gente viajava. Então, se você vai viajar. Você está exposto a vírus diferentes. Bactérias diferentes. Então, eu gosto de usar o OnGuard como prevenção. O Deep Blue é o nosso óleo para dores musculares. Dores nos ossos. Dores na articulação. Dores crônicas. Pessoal que tem problema do nervo. Que o nervo machuca. Dói demais. Dores crônicas. Então, você pode passar ele direto na área de desconforto. Cólica também, gente. Você pode passar ele direto na área de desconforto. Com o óleo de coco. E fazer uma massagem. Nós também temos o creme do Deep Blue. Que já vem pronto. Se você quiser investir no creme. Ele já vem pronto. Deep Blue Rub. Que chama. Mas qualquer tipo de dores. Dores de cabeça. Cólica. Dores crônicas. Você vai usar o Deep Blue. O Breathe. É um óleo para o nosso sistema respiratório. Então, ele abre todas as suas vias. Vias respiratórias. Inclusive, eu tenho até o testemunho de uma pessoa da minha equipe. Que ela. O filho dela tem problemas de bronquite. E ele fazia nebulização todos os dias. E depois que ela começou a usar o Breathe. Ela nunca mais precisou fazer nebulização. Eu também tenho outros testemunhos de outras pessoas que usam o Breathe. Mas é um ótimo óleo que abre as suas vias respiratórias. Então, para você que está indo malhar. Ele é ótimo. Você pode passar no peito. Para abrir as vias respiratórias. Mas para você que tem ataque de pânico. Você pode ter o Breathe. E concentrar na respiração do Breathe. Para poder abrir. E te dar oxigênio. Se você tem rinite. Sinosite. Bronquite. Asma. Congestão nasal. Qualquer coisa respiratória. Você pode usar. Cheirando assim. Ou você pode passar diretamente no seu peito. Tá bom? E esperar o cheiro do óleo essencial entre nas suas vias respiratórias. E abre para você poder respirar melhor. DigestN. No Brasil, ele é conhecido como ZenGest. Tá? O DigestN, ele é o nosso óleo para digestão. Então, qualquer coisa relacionada à digestão. Azia, gás, diarreia, constipação, dores no estômago, refluxo gástrico. Você pode passar direto na área de desconforto. Então, se você estiver com refluxo. Se você estiver com gases. Diarreia. Náusea. Eu tenho problema com glúten. Eu sou intolerante a glúten. Então, quando eu como muito glúten, eu fico com muito gases. Eu fico com bolhas de gases em partes diferentes da minha barriga. Que me machuca demais. Então, eu preciso ingerir o DigestN. Então, eu coloco uma gotinha debaixo da língua. E eu também passo na área de desconforto. É tira e queda. Outro óleo essencial que eu escuto muita gente falando. Nossa, Renata. Como que um óleo pode ser tão bom como esse? O DigestN, ele tem anis. Ele tem erva doce. Ele tem gengibre. Ele tem peppermint. Então, são todos os óleos que vão te ajudar a acalmar o estômago. O orégano é o nosso antifúngico. É o nosso antiviral. Ele é muito bom. Qualquer coisa aqui em casa que a gente pensa. Precisamos de antibiótico. A gente não toma antibiótico aqui em casa. Mas, assim. Precisamos de antibiótico. Infecção urinária. Infecção no ouvido. A gente já pega o orégano na mesma hora. O fortalecedor é imunológico. A gente pega o orégano na mesma hora. A gente ingere na cápsula vegetal. Porque ele é muito forte. E nos meus filhos eu passo na sola do pé. Mas ele também é bom para tirar pinta. Tirar verruga. Calos. Síndrome do túnel de cárpol. Se você tiver com muita dor. Você pode fazer uma massagem em cima. Reumatismo. E assim vai. Eu também gosto de colocar ele no meu macarrão. Uma gotinha. No meu extrato de tomate. É suficiente. Eu gosto dele muito na comida. E aí para quem está no Brasil. E investiu no kit Brasil. Kit Living Brasil. Você tem o tangerina. Então você não tem o Zangest. E você não tem o orégano. Mas você tem o tangerina. O tangerina. E o copaíba também. Que eu vou falar próximo. O tangerina. Ele é um óleo cítrico. Os nossos óleos cítricos. São conhecidos como óleos que aumentam. Levantam o ânimo. Levantam o humor. É inspirador. Ele é bom para acalmar. Antinflamatório. Anticoagulante. Sedativo. Porque ele te deixa em uma posição de paz. Ele ajuda a absorver a celulite. Por ele ser cítrico. Detoxing. Você pode fazer massagem direto. Onde você tem problemas de celulite. E no sistema digestivo. Por ele ser cítrico também. Muito gostoso o óleo de tangerina na água. Testa e me fala. Copaíba. A gente não vive sem copaíba aqui em casa. Copaíba. Ele funciona. Ele é um anti-inflamatório. E ele é muito bom para o sistema nervoso. Então nós usamos ele aqui em casa todos os dias. No sistema nervoso inclui a ansiedade. E além disso ele é antisséptico também. Ele é bom para espinha. Você pode aplicar direto. É um óleo que eu digo que ele é um óleo assim. Ele é amigo do frankincense. Os dois andam juntos assim. O copaíba é um óleo que realmente para a gente aqui em casa não pode faltar. A gente toma todos os dias. Por ele ser anti-inflamatório. E bom para o sistema nervoso. E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre o benefício de ser um membro da Doterra. Nós já falamos dos 10 óleos essenciais. Se eu não falei de algum óleo que você comprou junto com o seu kit. Por favor entra em contato comigo ou com a pessoa que te convidou para essa aula aqui. E faz essa pergunta. Olha a Renata não falou sobre o óleo tal tal. Me explica um pouquinho. Essa pessoa que te cadastrou ela vai poder te ajudar. Tá bom? Então, o que significa LRP? O que significa o programa de fidelidade? Que é um dos benefícios que você tem como membro da Doterra. Programa de fidelidade é como eu falei. Você tem benefícios como membro da Doterra. Quando você começa a fazer compras com a Doterra. Depois de cadastrado. Você começa a fazer compras com a Doterra. Você tem benefícios por fazer compras. Você não só vai ganhar 25 por dia de desconto. Mas você também ganha pontos de volta. Todos os nossos produtos são equivalentes a uma pontuação X. Eu vou mostrar mais para frente para você. Então, quando você faz uma compra. Você vai ter o valor monetário. E você vai ter o valor em PV. PV significa pontos. Tá, gente? Quando você faz uma compra. Você vai ter valor monetário. E valor em PV. Se você está comprando 50 PVs ou mais. Você vai crescer a sua oportunidade. De ganhar a pontuação de volta. Então, se você está comprando. 50 PVs para cima. Todos os meses. Você vai ganhar 10%. Depois de 3 meses. Você ganha 15%. Depois 20%. Depois 25%. Depois 30%. Então, o que significa ganhar de volta? Se você está comprando 100 PVs. A Doterra te dá de volta 10 PVs. Então, você pagou por 100 PVs. A Doterra te devolveu 10 PVs. Que é o valor 10% dos 100 PVs. Mês que vem, no dia 15. Você vai ver que você tem 10 PVs ali no seu banco de pontos. Aí, quando você quiser comprar produtos com os seus pontos. Você só vai trocar. Você vai comprar um produto. Ao invés de você pagar em dinheiro. Você vai pagar com pontos. Então, o seu produto acaba saindo de graça. Porque você não gastou dinheiro para usar seus pontos. Você usou seus pontos e comprou os produtos de graça. Então, essa é uma das vantagens. Quando você chega lá no 30%, você imagina. Se você compra 100 PVs por mês. Você está ganhando 30 PVs de presente por mês. E aí, o seu PV vai aparecer no seu carrinho no próximo dia 15 do mês, tá? Então, sempre no próximo mês, no dia 15. Você vai ver a sua pontuação lá de volta. Então, você imagina o que é ganhar. No mínimo, 30 PVs. Se você está ganhando 30%. No mínimo, 30 PVs por mês. Simplesmente para fazer compras na Doterra. De coisas que você vai usar em casa, tá? Você tem que pensar na Doterra. Como a caixa do bem-estar. Aqui nos Estados Unidos, a gente... É muito popular o Wellness Box. Então, tipo assim, você paga por uma membresia. Você ganha roupa todo mês que eles mandam surpresa. Você paga por uma membresia. Você ganha make-up. Todo mês, maquiagem surpresa. Alguns você pode escolher o que você quer. Então, você tem que pensar na Doterra mais ou menos isso. O programa de fidelidade, que é o LRP. Você tem que pensar mais ou menos isso. Você está fazendo um pedido mensal. Mas é um... É um Wellness Box. É uma caixa do bem-estar que você está recebendo todo mês. Para o seu benefício, benefício da sua casa. Você não tem obrigação de fazer compra mensal, tá, gente? Isso é só um benefício que você tem. Então, quando você faz compra, você ganha pontos para tocar por produtos de graça. Então, como eu falei, você vai aumentando a sua pontuação na medida que você vai comprando. Se você compra 125 PVs, 125 pontos, até o dia 15 de cada mês, você ganha o óleo do mês. Então, a gente está lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente está sempre anunciando quais são os óleos essenciais. O óleo do mês. Então, a gente sempre fala, pessoal, lembrando, edita o seu LRP. Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, a gente fala também. Lembra que até dia 15, se você pedir 125 PVs, você ganha o óleo do mês. Óleo do mês, aí está aí. Você aproveita, você tem essa oportunidade de aproveitar algumas promoções como membro da Doterra. Como eu falei, o óleo do mês, se você comprar 125 pontos, até o dia 15 do mês, você ganha o óleo do mês de graça. Esse mês foi o Breathe, que estava de graça. E aí, você tem vantagens também de comprar outros produtos com desconto. Então, você pode comprar o On Guard, que foi um produto do mês. Você pode comprar com desconto. O kit de criança, você pode comprar com desconto. E todo mês, essa promoção muda. Então, sempre vai ter o óleo do mês e sempre vai ter um produto de desconto. E, às vezes, existem outras promoções diferentes que não são esses dois. Mas aí, você vai ficar sabendo pelo grupo de suporte. E o que significa PV? Vamos lá. Acho que vocês já deram para entender, que eu falei um pouquinho. Mas está aí, por exemplo, um exemplo. Na caixinha de cima, que está azul, é como apareceria em inglês. Você tem o PV aí do Cypress, que é 15,5. Esse é o valor que o Cypress é equivalente a 15,5 PVs. 15,50 PVs. E ele custa, a preço de varejo, a preço de retail, 20,67. Mas você, como membro da Doterra, vai pagar 15,50. 25% de desconto. Então, você está pagando 15,50 e você está comprando 15,50 PVs. Então, o PV é só significativo para você entender o quanto que você está comprando ali. E aí, embaixo, fala como é que é no website do Brasil. Se você é um membro, o eucalipto está lá. PV 16, o valor de membro, o valor regular, que é o valor de varejo. E aí, quando você entrar no seu website pela primeira vez, quando você cadastrou com a Doterra, você recebeu um e-mail. Parabéns, congratulations, join a Doterra. Aí tem um numerozinho de cadastro. Esse número é o seu ID. Então, quando você for, você vai lá no website da Doterra, doterra.com ou doterra.com.br, você vai fazer o login. Você vai colocar o seu ID e você vai colocar a senha que você escolheu lá na hora do seu cadastro, tá? Quando você faz o login, primeiramente vai te perguntar para verificar que a conta é sua. Depois que você faz a verificação, que é por text message ou por e-mail, você vai criar um LRP. Quando você abre lá no shop, na loja, vai estar no seu cantinho direito lá, criar um modelo LRP. Ou create new LRP. Você nunca vai usar create one time order. Ou fazer um pedido normal. Por quê? Não te dá benefícios nenhum. O fazer um pedido normal é um pedido que você vai pedir agora, pum, pum, acabou. Tudo bem, é o que você quer, fazer o pedido. Mas você não tem benefícios. Se você pagou para ser um cadastrado da Doterra, se você pagou para ser um membro da Doterra, para que você vai usar uma opção que não vai te beneficiar? Então, por isso que a gente usa o LRP. Você vai criar um modelo LRP. Você vai create new LRP. Quando você clicar lá para criar um LRP, vai te perguntar que data que você quer que processe. Você pode escolher a data que você deseja que aquele pedido seja processado. Porém, às vezes você quer processar aquela data hoje, aquela ordem hoje. Não tem problema. Pode escolher qualquer data. No final, você tem a opção de processar o carrinho hoje. Tá bom? Então, mais uma vez, se você escolher do dia 1 ao dia 15, e se você estiver fazendo um pedido de 125 PVs, você ganha o produto do mês. Eu sempre falo para as pessoas, independente de você pedir 125 PVs ou não, escolhe uma data antes do dia 15, porque às vezes você vai fazer um pedido de 125 PVs e nem percebeu. Nem percebeu que ia ser 125 PVs. E aí você acabou perdendo o óleo do mês, o produto do mês. Então, tenta escolher uma data do dia 1. Normalmente não dia 1, não. Do dia 5 ao dia 15. Por que eu falo não dia 1? Porque você vai precisar editar essa ordem, eu vou explicar. E se você coloca no dia 1 do mês, você não tem essa opção de editar no mês que a gente está te lembrando. Então, bota aí do dia 5 do mês até o dia 15 do mês para poder te dar um tempo de editar a sua ordem. E você, claro, se pedir 125 PVs, vai ter a oportunidade de ganhar o produto do mês. Não importa o dia que você escolher, você vai ganhar a pontuação de volta. Independente do dia que você escolher, você pode processar a ordem naquele momento. Quando você criou aquele pedido, agora o seu pedido vai ficar salvo. Ele vai ficar salvo aqui e ele vai ficar salvo para como se você estivesse fazendo esse pedido mensalmente. Você não vai querer os mesmos produtos todo mês. Óbvio, você não vai querer os mesmos. A não ser que você, por exemplo, tem alguns produtos que eu quero todo mês. Por exemplo, o meu probiótico, minha pasta de dente, as minhas vitaminas. Certos produtos aqui que eu compro com a Dotea, eu quero todo mês. Outros produtos, por exemplo, o meu limão dura mais, do que dois meses. Eu não preciso pedir o meu óleo de limão todos os meses. Mas como é meu estilo de vida, é o que eu uso, é minha medicina, é o meu detoxing, é o meu dia a dia. Eu uso bastante óleos essenciais para dar cheiro na minha casa, para tratar a gente de algum problema. Então, eu estou sempre pedindo óleos essenciais. Mas existem produtos específicos que eu peço todo mês. Então, depois que você criou a sua ordem, você mensalmente vai editar essa ordem. Então, você vai ter a opção de editar o pedido ou edit this order. Então, você pode, na hora que você clicar edit ou editar, você vai entrar no carrinho que foi programado já e você vai trocar os produtos que você recebeu mês passado para não receber os mesmos produtos de novo. Uma coisa que vale a pena eu explicar para vocês. Vocês podem cancelar a qualquer momento. Não precisa ficar com essa ordem ativa. Vocês podem cancelar. Vou falar um pouquinho mais no final. Aí entrou o seu carrinho. Esse aqui é o modelo dos Estados Unidos, mas no Brasil é muito parecido. Vocês vão entender. Lá em cima está te dando a opção de trocar data. Então, digamos que você escolher uma data que você depois falou Ah, não, eu não queria que processasse dia 15 de maio. Eu quero que processe no dia 17, que é quando eu vou receber ou eu vou esperar um pouquinho. Independente da sua situação, você pode ir lá, clicar e trocar a data. Ali em cima, onde está mostrando aqui em cima, é o que você tem de pontos acumulados. Ali do lado direito, fala o valor monetário da sua compra. Fala o valor em pontos. O valor em pontos, como eu falei para vocês, é só significativo. Não é que você está pagando em dinheiro 125,5. Você está pagando em dinheiro 146,50. Mas o valor total da sua ordem, todos os produtos que você comprou, acumulados, dá 125,50. É o exemplo desse carrinho aí. Embaixo é a estimativa do que eu vou fazer, o que a pessoa está ganhando de pontos de volta por pagar pelo frete. E aí embaixo é o que a pessoa está ganhando de pontos de volta pela compra que ela comprou. Então, essa pessoa aqui, ela já ganha 30% de volta. Então, ela está comprando 125,50. A do Terra está devolvendo 37,65, que é 30%, mais 4 de frete. Então, isso aqui vai aparecer para ela no dia 15 do próximo mês. E aí vai acumular aqui em cima. Como eu falei para vocês, vocês têm a opção de processar a ordem naquele dia. Você não precisa esperar no dia 15 de maio. Ou você pode salvar e processar no dia 15 de maio ou a data que você escolheu. Nesse caso, é 15 de maio, por isso que eu estou falando. Então, você pode processar agora ou no dia 15 de maio. Por isso que eu falei, não importa a data que você está escolhendo se você quer processar hoje. Como que você vai usar seus pontos? Em cima, como vai aparecer nos Estados Unidos, use seus pontos. É só você clicar na barrinha aqui e escolher o que você quer usar. Embaixo, está falando aqui, em azul, fala o valor de PV, o valor monetário. E aí, usar pontos, você clica na barrinha e escolhe o que você quer usar. Desde que você tenha pontos suficientes para comprar os produtos, você vai ter essas opções aqui. Aqui e aqui também. Se você não tiver pontos suficientes, essa opção não vai aparecer para você. Lembre de editar o seu pedido de LRP. É a coisa que eu ia te falar para sempre. Por isso que eu falo para você deixar do dia 5 para o dia 15. Porque te dá 5 dias aí, pelo menos, para você editar o seu carrinho. Para aumentar a sua porcentagem de ganho de 10% a 30%, você precisa fazer um pedido de 50 PVs, no mínimo. Para você não perder os seus pontos, você precisa de um pedido por mês, qualquer valor. Não precisa ser 50 PVs. Você só não vai perder os seus pontos que você já acumulou. O seu pedido pode ser cancelado a qualquer momento. É só ligar na Doterra, eles cancelam. Eles vão te falar. Tem certeza? Are you sure that you want a cancer? You're gonna lose your points. Eles vão te perguntar. Tem certeza que você quer cancelar? Você vai perder seus pontos. Por isso, é a minha última coisinha aí lá no final. Minha última nota ali, ó. Antes de cancelar o seu LRP, use os seus pontos. Então, espere os seus pontos aparecer no seu carrinho. Use os seus pontos e depois você liga para cancelar. Tá bom? Para você não perder os pontos que você já acumulou. Mas, se você quiser continuar acumulando, só deixa qualquer coisinha no seu carrinho e vai comprando mensalmente. Lembra que a Doterra, ela tem muito mais do que só óleos essenciais. Apesar da Doterra, o nosso carro-chefe, ser os óleos essenciais, nós temos muito mais. Pasta de dente, difusor, condicionador, shampoo, shakes. A gente tem uma linha completa de produtos de pele que são, assim, maravilhosamente demais. A gente tem muitos testemunhos de pessoas que usam a nossa linha Verage. Então, vale a pena experimentar. A Doterra é muito bebê ainda no Brasil. A gente ainda tem muitos produtos que vão chegar no Brasil ainda, tá? Então, é só ter muita paciência, comprar os produtinhos que você usa mesmo no dia a dia e esperar que vão ter mais produtos além dos óleos essenciais para vocês estarem usando a sua conta Doterra, tá? Eu gosto desse kit de apresentação. É um ótimo kit para dar de presente. Para vocês, no Brasil, ele custa, se não me engano, é R$86,00. Ele é muito baratinho e é um ótimo presente para você dar para amiga, aniversário, chá de bebê. Ali a gente tem um produto promocional que é o produto do Dia das Mães. E aí a gente tem outros produtos. E nos Estados Unidos a gente tem uma maior variedade de produtos porque a gente já está no mercado desde 2008. Então a gente já tem todos esses produtos que vão chegar no Brasil sem dúvida alguma. Mas nos Estados Unidos você tem mais opção. Então assim, aqui nos Estados Unidos eu compro meu probiótico, eu compro minhas vitaminas, eu compro tudo mensalmente e alguns os óleos essenciais que estão faltando eu vou adicionando. Mas tem ômega para criança, tem ômega para adulto, tem máscara de pele, produtos de bebê, desodorante, o que você imaginar a gente tem no website. Então antes de você ir lá no Walmart fazer a sua comprinha, antes de você ir no supermercado fazer a sua comprinha, dá uma checada na do Terra para ver se não tem porque você tem benefícios como membro da do Terra. Então por que não usar? Por último, se você ficou na dúvida de qualquer coisa que eu talvez não esclareci bem aqui, por favor, entre em contato comigo, está aí meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo direto, meu website, meu e-mail e pelo Instagram, no meu Instagram estou sempre dando dicas legais de como usar os olhos essenciais. Por favor, entre em contato comigo em qualquer momento, entre em contato com a pessoa que te convidou para essa classe. A pessoa que te cadastrou, ela vai, ela deveria te dar uma consulta, te explicar como usa os olhos essenciais e te dar um acompanhamento que você precisa para usar os seus olhos essenciais. É um estilo de vida e a gente precisa de apoio. Então, se você ainda não é cadastrado e quiser entrar em contato comigo, será um prazer te cadastrar na minha equipe e se você já está cadastrado na minha equipe, qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Tchau, gente. Obrigada.